Violência nas escolas. Parlamento Capixaba faz indicação ao governo para que se instale em detectores de metal nas entradas das instituições de ensino estaduais. A proposta é do deputado Gilcinho Lopes. É uma lei da minha autoria desde o mandato anterior, já há mais de 10 anos, e ela não está sendo executada. E nós estamos vendo no dia a dia, em todas as reportagens, alunos com armas nas escolas. E nós temos que cumprir, porque senão não há necessidade do parlamento. Se o parlamento faz a lei, a lei é sancionada pelo governador do estado e ela não é cumprida, então nós temos que exigir.